Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Bicho Geográfico, eu sou o professor Cristiano Mariano, professor de geografia e hoje estou trazendo para vocês os mundos de Leonardo, uma exposição imersiva que aconteceu, que está rolando no Morumbi Shopping, então vejam bem como que é, uma sala com muitas projeções e holografia, tudo sobre a vida de Leonardo de Ser Piero da Vinci ou simplesmente Leonardo da Vinci, ele foi um polímata, ou seja, ele atuou em várias áreas, era cientista, matemático, engenheiro, inventor, anatomista, escultor, arquiteto e pintor, botânico, poeta e músico, ainda é conhecido como o percursor da aviação e da balística, Leonardo frequentemente foi descrito como um arquétipo do homem do renascimento, alguém cuja curiosidade insaciável era igualada apenas pela sua capacidade de invenção, é considerado um dos maiores pintores de todos os tempos e como possivelmente a pessoa adotada de talentos mais diversos a ter vivido. E aí 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 Antes de entrar nessa sala, teve uma projeção assim no teto, uma cúpula narrada pelo ator Alfredo. E aí E aí Nela Toda a história de Leonardo da Vinci Eu gravei esse vídeo E está para os membros Então se você não é membro do canal, entra lá, se torna membro, tá baratinho, é Acho que é R$2,00 por mês E você vai ter acesso a conteúdos exclusivos E aí E aí E aí E aí Aqui eu estou falando um pouco sobre ele, mas é um vídeo narrado pelo Alfredo O vídeo ficou muito bom Então é exclusivo para membros, tá? Então lá tem conteúdos exclusivos Leonardo, ele foi educado no ateliê do renomado pintor Florentino Verroc Passou a maior parte do início da sua vida profissional a serviço de Lodovico Esforça Em Milão Trabalhou posteriormente em Veneza, Roma e Bolonha E passou seus últimos dias na França Numa casa que lhe foi presenteada pelo rei Francisco I Leonardo era, como até hoje Conhecido principalmente como pintor Duas das suas obras, a Mona Lisa e a Última Ceia Estão entre as pinturas mais famosas, mais reproduzidas, mais parodiadas de todos os tempos E sua fama se compara apenas à criação de Adão e de Michelangelo Quem não viu ainda, vai lá no meu vídeo do Michelangelo Beleza? Tem a imersão lá também do Michelangelo, a Capela Sistina Então, o desenho do homem Vitruviano, feito por Leonardo Também é tido como um ícone cultural E foi reproduzido por todas as partes Desde o euro até camisetas Cerca de 15 de suas pinturas sobreviveram até os dias de hoje O número pequeno se deve às suas experiências constantes Com novas técnicas, além de sua procrastinação crônica Ainda assim, essas poucas obras Juntamente com seus cadernos de anotações Que contém desenhos, diagramas científicos E seus pensamentos sobre a natureza da pintura Formam uma contribuição às futuras gerações de artistas Que só pode ser rivalizada a desse seu contemporâneo, Michelangelo Da Vinci é reverenciado pela sua engenhosidade tecnológica Concebeu ideias muito à frente de seu tempo Como um protótipo de helicóptero Um tanque de guerra O uso da energia solar Uma calculadora O casco duplo nas embarcações Eu vou mostrar daqui a pouco Eu vou mostrar daqui a pouco aí pra vocês Tem alguns aparelhos que eles reproduziram aí Vou mostrar daqui a pouco E ele foi um grande gênio Ele fez a teoria rudimentar das placas tectônicas Um número relativamente pequeno de seus projetos Chegou a ser construído durante sua vida Mas algumas de suas invenções menores Como a bobina automática E um aparelho que testa resistência à tração de um fio Entraram sem crédito algum para o mundo da indústria Como cientista Foi responsável por grande avanço do conhecimento Nos campos da anatomia Da engenharia civil Da ótica E da hidrodinâmica O Leonardo da Vinci é considerado por vários O maior gênio da história Devido a sua multiplicidade de talentos para ciências e artes Sua ingenuosidade e criatividade Além de suas obras polêmicas Um estudo realizado em 1926 Seu QI foi estimado em cerca de 180 Isso aí é estudo contemporâneo, né? Mas a imersão aqui foi Muito bacana Tá acontecendo ainda, né? Aqui na cidade de São Paulo E você tem essa Essas projeções Essas visões Da Da vida de Leonardo, né? Essa é a parte das projeções E lá no fundo tem as holografias Muito bacana mesmo De ver É a parte das projeções É a parte das projeções E aí E aí É a parte das projeções E aí E aí E aí E aí É a parte das projeções É a parte das projeções E aí É a parte das projeções É a parte das projeções É a parte das projeções E aí E aí Que já começa a mostrar a última ceia, né? É a parte das projeções Que mostra a consternação Que essa afirmação provocou Entre os doze seguidores De Jesus Isso de acordo com o Vasari, né? Estava além da compreensão do Prior Que o atormentou Até que Leonardo perdisse a intervenção de Ludovico Vasari Vasari descreve como Leonardo Atormentado com a dúvida De sua capacidade De retratar os rostos de Cristo E de traidor Judas Disse que é o duque Que seria obrigado A usar o próprio Prior Como seu modelo Aí são as outras pinturas Já estou mostrando Bacana demais Essa imersão em Leonardo da Vinci Os mundos de Leonardo da Vinci I know you told your friend You're not okay And tell me what's wrong And why you never said You felt that way Cause you're trying to stay strong And fake a smile Until I look away But I've known you too long It hurts to watch Your blue eyes fade to gray As you fade away As you fade away Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong With all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up of my thoughts Sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient Okay Just let me be me And I'll stay out of your way I can see the way you look at me I'm such a disgrace I never really asked To be brought into this place You wanna love me Well then baby I have a taste All the highs and the lows No, you'll never be the same I don't really wanna hurt you But I can't control the pain If you're sticking by my side Maybe we could be okay Okay, okay Maybe you could be the change I need today I promise that I've never felt this way I really hope that you Will choose to stay Through all the pain I know you told your friend You're not okay And tell me what's wrong And why you've never said You felt that way Guess you're trying to stay strong And fake a smile Until I look away But I've known you too long It hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away As you fade away As you fade away I think I need help I'm going through hell I fake like I'm fine But I know you can't tell Like nothing I've found My mind overwhelms I think that I'm broken But I know you can't help I know I'm not perfect But some days I feel more or more worthless Baby, you make me feel nervous If I still have you If I still have you I have a purpose And it's all worth it I know you told your friend You're not okay And tell me what's wrong And why you've never said You felt that way I guess you're trying to stay strong And fake a smile Until I look away But I've known you too long It hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away As you fade away As you fade away I know you told your friend You're not okay And tell me what's wrong And why you've never said You felt that way And guess you're trying to stay strong And fake a smile Until I look away But I've known you too long It hurts to watch your blue eyes fade to grey Essa parte da exposição foi fantástica O escafandro, que é um dos inventos de Leonardo E a asa, ela desce Ela fica lá em cima e ela desce Fantástico Exposição linda demais Mas lá é outro, né? O helicóptero, esse não desceu Mas a asa desceu, cara Muito legal Um dos inventos dele aí, né? O precursor da aviação Esse é um estudo dos pássaros Dos morcegos, né? Fez um protótipo aí Da primeira aeronave no mundo Muito bacana Durante sua vida, Leonardo era valorizado como um engenheiro E uma carta a Ludovico Esforça, o duque de Milão Afirmou ser capaz de criar todos os tipos de máquinas Tanto para a proteção de uma cidade Quanto para um cerco Quando ele fugiu para Veneza em 1499 Encontrou emprego como engenheiro e arquiteto militar E concebeu um sistema de barricadas móveis Para proteger a cidade de um ataque naval Ele também tinha um esquema para desviar o fluxo do rio Arno Um projeto no qual também trabalhou Nicolau Maquiavel Os cadernos de Leonardo incluem um vasto número de invenções Alguns de possível construção Outros impossíveis Eles incluem instrumentos musicais Bombas hidráulicas Canhões, entre outros Em 1502 Leonardo da Vinci produzia um desenho De uma ponte como parte de um projeto de engenharia civil Para o sultão Bajazeto II de Istambul Nunca foi construída Mas a visão de Leonardo foi ressuscitada em 2001 Quando uma ponte menor baseada no projeto dele Foi construída na Noruega Então aqui essa parte da exposição é mostrando a vida dele É uma outra sala É mostrando toda a vida dele Onde ele nasceu Trabalho dele com o Verrocchio As pinturas Então faz uma linha do tempo aí Muito bacana A exposição está muito bem feita Essa é a minha visão Gostei muito Gostei muito A exposição de Os mundos de Leonardo Leonardo Quando ele muda para Milão Espetáculos até atrás Com o Maruco sair também Obras comissionadas Vigênios rochedos Os gênios da humanidade Os gênios da humanidade Irmães do Obras comissionadas Obras comissionadas Anitta Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. E a gente ia visitando lá, muita coisa, umas molas estranhas, questão de estudar, né, a obra de Leonardo da Vinci. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado dos mundos de Leonardo da Vinci. Ficamos por aqui. Um beijo no coração e até mais.